e pronto vocês estão prontas que prontas crianças fala estamos capitão aí faz tempo que eu não sei hoje eu estou aqui novamente com o meu primo que vocês já conheceram em três dias aí no canal se vocês não conhecem ainda os vídeos estão aparecendo aqui para você clicar e aí ver é o paulo se apresenta aí para quem não te conhece ele é meu primo para quem não sabe mas vocês já devem saber porque já apareceu em três vários vídeos por aí o pessoal a gente vai fazer um vídeo aí inspirado nos vídeos do cristian figueira se vocês não conhecem muito difícil vocês não conhecer que é o vídeo de quem é mais provável a gente vai fazer umas perguntas assim tipo o que é mais provável é vai ser perguntas assim tipo o que é mais provável de ser atropelado a falar um de nós do infético caso seria ele só pessoal mas vai ser assim o vídeo espero que vocês gostem e comenta aí embaixo já mais sugestões para a gente fazer as façam vez que ele vir aqui em casa ou ir na casa dele então vamos lá pessoal vamos pro vídeo a primeira pergunta é quem é mais provável de brigar na escola brigar na escola é você tipo não sei também porque eu acho que é você porque eu sei lá eu acho que eu acho que eu sou mais calmo tipo se alguém viesse tipo vamos fazer um exemplo assim eu respondo muito tipo se alguém vem me enxigar eu tenho que retrucar não se alguém me xingar claro que eu não vou ficar quieto é mais tipo assim tipo não meu irmão não tipo se alguém se alguém vir começar a xingar você tipo por algum algum motivo do nada eu acho que ele seria quem não poderia começar uma briga de soco mesmo tipo eu acho que ia ficar mais no xingamento mesmo eu acho que eu acho que ele ia se estressar ea brigar com a água a próxima qualquer a próxima pergunta é quem é mais provável de ficar rico eu nós dois é eu acho que nós dois junto mesmo tipo sei lá eu acho que a coisa mais provável seria nós dois se juntar e fazer uma coisa que nós dois fiquem ricos é tipo você já conhece o mano anônimo mano anônimo que é o bruno né tipo a gente quer desde pequena a gente tem essa idéia de construir uma churrascaria nós três juntos é então sei lá um ia ser um gerente outro essas coisas é tipo todo mundo ia ser alguma coisa que sempre tem alguém que organiza alguém que constrói alguém que cuida do dinheiro eu ia ser quem cuida do dinheiro quem é mais provável de ter cinco filhos e eu eu porque eu falei no vídeo também que eu quero ter filho pra caramba tipo você chegar em casa assim eu quero ser que tem só dois só tipo não cinco mas eu quero ter uns três no máximo não sei o que eu quero ter dois meninos e uma menina a deus eu quero ter duas meninas daí traz um potinho pontinho com as duas sementes assim e só a mulher come aí nasce duas meninas no outro dia eu achava eu achava que caiu um big mac do do céu e minha mãe comia e eu nasci esse é o tal do mula o que é mais provável de ficar famoso eu 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 porque já tenho meu canal você vai falar eu tipo não queria falar eu sou famoso da lógica que não mas tipo é a pergunta eu posso ficar famoso pelo grau da bairro é que é mais provável tipo eu acho que eu respondi eu porque eu acho que é mais prova porque eu já comecei né tipo é não que eu seja famoso vai ser que já sei lá o dia talvez já tentei participar de filme não deu certo não eles quer me chamar mais tipo não chamou até hoje paguei mais de dois mil reais logo eu acho que foi mais de 10 mil reais eu acho que eu acho que eu acho que tipo se eu tivesse o carro essa é bem cuidadoso tipo porque eu sou perfeccionista tipo é assim ai meu deus eu posso não posso eu posso encontrar meu deus eu acho que ele é tipo eu sou mais louco eu gosto de puxar no grau puxar o carro no grau é lógico veloz furiosa nunca teve infância não não é tipo a pergunta não é sofrer o acidente tipo você mesmo bater tipo bater no poste que é mais provável de ter um filho sem casar eu porque eu porque você quer ter cinco filhos quem é mais provável virar esportista eu gosto de jogar futebol tipo joga futebol as vezes mas não que eu não sei o que eu tenho qualquer calção não sei o que não sei o que vou entrar no clubinho tipo as vezes eu jogo mas tipo só para jogar tipo ele joga porque ele gosta mesmo é jogo futebol jogo eu ando de mais provável de virar um pedido e aí vem a outra pergunta é é mesmo vai faz sentido essa mesma pergunta que ele acabou de falar e essa que é mais provável de fazer uma empresa ele porque eu já falei eu ia ser bem perfeccionista eu não ia deixar nada acontecer de errado tipo eu cuido bem mas quando eu vejo uma coisa que eu gosto eu quero comprar mas olha sair comprando todos os xbox da loja o xbox branco xbox verde a mão da fabricar o rosa mas tipo eu cuido bem do meu dinheiro tenho dinheiro desde o meu aniversário de 8 anos é mesmo eu sou tipo bem assim tipo se eu tenho dinheiro eu sou tipo julio sabe se eu pelo também tipo pra mim guardar o meu dinheiro desde o meu aniversário de 8 anos eu guardei muito tipo se alguém assim o amigo meu pede dinheiro emprestado eu não empresto tipo se for uma coisa assim eu empresto o dinheiro para quem eu conheço mesmo tipo para minha mãe é meu pai para meu irmão empresto mais porque ela tá me devendo eu não gosto eu não gosto de gente que fica devendo também é dever também achar mas tipo eu não gosto de dever quando eu tô devendo deixa eu falar não vou deixar falar não deixa eu terminar também já se por exemplo eu tô saindo com um amigo meu assim tipo a gente vai para algum lugar assim no cinema sei lá às vezes precisa de alguma coisa tipo sei lá ele tá sem dinheiro para comprar um lanche alguma coisa e ele tá sem dinheiro eu tenho sobrando eu tenho aí eu vou lá e posso pagar para ele mas depois ele me paga mas quando assim tipo sabe cara me peça 200 reais aí para terminar de comprar no celular depois eu te pago isso eu não empresto não o que é que vai precisar quem é mais provável de sobreviver ao apocalipse zumbi eu que tipo já ia ser meio louco já ia nos lugares que tem arma para me defender e pegar um carro louco meio louco não sei mas tipo isso pode ser pode ser bom pode ser ruim tipo eu ia pensar mais na estratégia tipo vamos fazer isso será que a gente não faz pode chegar ao zumbi bem distante tipo para uma ali para uma ilha que eu sei que os zumbi tem para quem já assistiu invasão zumbi não invasão zumbi não é também o novo filme está no cinema e guerra mundial z os cara ficam no meio do mar os cara não os zumbis não chega lá mas é bem louco isso é eu ia para uma ilha se não tivesse ninguém lá no rio liga que é mais provável é você é quem é mais provável de construir sua própria casa sozinho sozinho acho que é tipo eu ajudo muito meu meu pai meu pai construir minha casa lá sozinho ele desde o início ele construiu um salão construiu a casa de cima eu também não acho que não faz tanta diferença não mas tipo de nós dois é tipo eu adoro bastante hoje eu ajudei ele também mas tipo de construir a casa sozinho tipo ele por exemplo os dois têm dinheiro eu acho que eu pagaria para fazer tipo e ele já preferiria guardar o dinheiro e ele mesmo que é mais provável de brigar no meio da rua eu acho que eu acho que sei lá dependendo da coisa eu fico meio estressado na rua como tem espaço para sair correndo eu acho que eu ia correr na escola eu acho que é brincar para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato e dependendo da coisa e dependendo da rua também tem saída tipo se for um adulto querendo brigar com você eu acho que você vai correr né eu acho que a melhor que eles foram adultos eu já estou adulto quem é mais provável de ficar só 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 sózinho pro resto da vida pro resto da vida ele ele Ele, ele. Não de ser, tipo, é porque a pergunta é quem é mais provável, eu acho que mais provável, tipo, se vai escolher um de nós dois, eu acho que é seu. Mas, tipo, ele mesmo se ele não conseguir nenhuma esposa, ele, sei lá, eu acho que ele vai, tipo, mesmo assim, mesmo, tipo, ter vários amigos. Tipo, eu também vou ter amigos, só que eu acho que se for, tipo, pra alguém ficar sozinho, eu acho que é seu. Só que o meu sozinho não ia ficar tão triste, eu ia ficar viajando pra todo lugar. É, eu também, mas ele é mais provável. É, eu sou mais provável de acontecer isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de descer aí embaixo rapidinho, vai, por favor, ajuda pra caramba. Eu ia falar pra passar no canal dele, só que ele não tem canal ainda. Ele pretende fazer, mas ele tem preguiça, então eu acho que ele pensa nisso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, ajuda pra caramba, e é rapidinho. Um segundo você vai e deixa o like, deixa as suas sugestões, porque a próxima vez que ele vir aqui, casa ou eu ir na casa dele, a gente vai escolher uma pessoa do comentários e vai fazer o vídeo ou desafios, alguma coisa que ela, que ela falar. Então, sei lá, é, boa ideia, mandem desafios, alguma coisa pra nós dois fazer, ou pode ser algum tema de vídeo também. E se a gente escolher de vocês, vai aparecer, você vai aparecer no vídeo. Então, manda a sua sugestão aí. Tchau, vou pra casa. Tchau. Bom, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fui! Beijo pra todo mundo.